Emerson mora em Lages e aqui o time do coração é o Leão, mas não da Serra, e sim o da Ilha. Pois é, esse torcedor fanático pelo Havaí coleciona desde os anos 80 camisas e objetos do clube, e são centenas deles. No acervo ele guarda raridades, como essa camisa usada pelo ídolo Adilson Heleno em 1988, quando o time foi campeão estadual. Camisas de outros ídolos havaianos também são guardadas pelo torcedor, como a que foi usada pelo Meia Marquinhos no uniforme amarelo lançado pelo clube. Eu quero ser, quero e vou ser torcedor do Havaí que vai ter mais coisa no estado. Só de camisas oficiais ele tem 70, e não para por aí, ele tem vários objetos do clube, ao todo são mais de 300 itens. Eu não tenho assim noção de quanto eu gasto, sabe? Eu gosto, eu vou lá, vejo e compro, sabe? Eu nunca parei. Eu, para mim, é pouca coisa. Eu ganho muita coisa também. Mas se eu gastar, bastante, mas eu gasto com gosto. E se não bastasse esse torcedor colecionar quase todos os itens do clube, do coração, ele ainda faz promessa para o time subir na divisão. Emerson, conta para a gente qual foi a sua última promessa. O Havaí disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A minha promessa é o seguinte, eu dei três anos para mim mesmo pensando, né? Três anos, se o Havaí subisse para a primeira divisão, eu não cortava o cabelo. E assim foi. Eu fiquei, infelizmente, o Havaí ficou mais três anos, fiquei seis anos com o cabelo comprido. Bateu aonde o cabelo? Ah, o cabelo bateu na cintura. E para não perder o costume, Emerson já faz outra promessa para o time subir. Promessa é dívida, né? E se o Havaí disser que eu estou pensando, eu vou daqui em Florianópolis, eu tenho vontade, daqui em Florianópolis a pé. É tanta paixão pelo time que Emerson fez até uma tatuagem em homenagem ao clube. Os olhos, quem diria? Parece que foram um presente para o torcedor havaiano. Quando pergunto a ele o que o Havaí significa em sua vida, a emoção toma conta. Pode estar na segunda divisão, pode estar na primeira, pode ir para a terceira, tudo isso aí. Quando o time do Havaí entra em campo, sabe? Ah, eu choro. Não tem, não tem, não tem. Não tem explicação, sabe? Não tem, não tem explicação. Eu sou muito, como é que eu vou dizer? É demais, a emoção é demais. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Havaí.